O canal Aleman Ride não faz mais parte do projeto Força Custom Fala gurizada medonha, tudo certo com vocês? Estou gravando o vídeo novamente porque infelizmente eu tive problemas com o áudio do vídeo anterior Estou aqui com a anelzinha toda suja e na reserva Mas galera é exatamente isso que vocês leram aí no título do vídeo O canal Aleman Ride não faz mais parte do projeto Força Custom Eu que estava no projeto desde o seu início, desde outubro de 2019 quando ele foi criado Meu canal foi criado em setembro de 2019 Então o projeto está completando dois anos de existência hoje E cara, foi muito legal Vivi muitas coisas boas lá dentro Aprendi muito, conheci pessoas incríveis Vivi momentos ruins também Mas vou ser sempre grato à Força Custom E eu vou explicar para vocês o porquê da minha saída Mas antes, eu queria dizer para vocês que o canal vai continuar Não é o fim do canal, ele continua mais forte do que nunca Tem muita novidade aí que eu quero contar para vocês Mas antes, vou abastecer Porque eu já estou na reserva Depois a gente continua Abastecido, estava no cheiro Bom, continuando como eu ia falando para vocês Dentre as novidades aqui do canal O principal delas está essa aqui A partir de agora, os vídeos no canal Aleman Ride serão gravados com uma GoPro Hero 5 Black Que beleza Eu estava gravando com uma Hero 4 E para quem não sabe A 4 ela não tem estabilização de imagem Ela tem uma imagem com uma visualização um pouco menor A GoPro A5 ela já tem essa estabilização de imagem Ela já tem a opção Super View Dá um ângulo de imagem muito mais bacana Então é mais qualidade de imagem para os nossos vídeos Eu tive um problema com áudio Então eu estou em testes, alguns microfones E eu testei um e não deu muito certo Então agora eu estou com outro microfone Espero que fique legal Outra novidade Eu não sei se eu já falei aqui no canal Mas todos os meus vídeos do canal até hoje Eu editava pelo celular Foram todos editados pelo celular E agora os vídeos vão ser editados pelo computador Olha aí Isso vai me dar uma possibilidade de uma edição de melhor qualidade O celular me limitava muito pela questão da memória E até pelo software Então vou usar um editor muito mais profissional E os vídeos consequentemente vão ficar mais atrativos Vão ficar melhor editados Com um audiovisual mais bacana Também queria pedir a você amigo do canal Que me acompanha É que você divulgue o canal aí nas suas redes sociais No seu Whatsapp Para os seus amigos Indique o canal Porque o ano de 2022 Para o canal A Lemon Ride Vai ser de muita estrada Tem umas trips aí sendo organizadas Que vão ser monstras demais E eu vou mostrar tudo aqui para vocês Mais adiante Eu conto maiores detalhes Vou mostrar toda a preparação E a viagem em si Logicamente Então indica aí para os seus parceiros Compartilha nas redes sociais Que vai ser da hora Você vai estar ajudando o canal Beleza Bom galera Então eu vou explicar para vocês agora O porquê da minha saída do projeto Força Custom Queria dizer que não rolou treta Eu não fui expulso Não teve desavença com ninguém Muito pelo contrário Fiz muitos amigos Dentro do Força Custom E com certeza vou manter contatos Com muitos deles Mas a minha saída no Força Foi por uma escolha minha mesmo Eu acho que a nossa vida Ela é feita de ciclos E esse foi mais um ciclo Que se encerrou Acho que eu precisava Da mudança de áreas Entrou uma galera muito bacana Agora no projeto Que com certeza Vai tocar o projeto Com maestria Força Custom Está passando por um momento De transição Muito importante Então eu acho que era o momento De sair De pegar um novo caminho Novos objetivos Aliado a isso Eu tenho uma rotina Muito complicada Uma rotina muito pesada Quem me conhece sabe Eu não falo muito Da minha vida pessoal Aqui no canal Mas essa rotina Por exemplo Me impossibilita De participar de lives Por exemplo Eu sou totalmente contra a mão Eu trabalho final de semana Eu trabalho à noite Vocês podem ver aí Que os bate-voltas Que eu tenho no canal As viagens Muitas delas São feitas dias de semana Porque é o momento Que eu tenho folga Quando eu me dar uma folga Eu pego a moto E vou viajar Infelizmente Tem que ser assim E também No início do projeto Ainda A galera se encontrou Fez uns encontros Com a rapaziada E eu não pude comparecer E isso me incomoda bastante Esse é o motivo De eu não participar De motoclube Porque eu não consigo Cumprir os compromissos Participar de forma efetiva Então eu evito Me envolver Porque eu gosto De quando entrar Num negócio Entrar de cabeça E infelizmente É um problema Uma coisa que eu tenho Que lidar Mas faz parte São escolhas Que a gente faz na vida Mas o que importa É que A Força Custom Foi muito importante Para mim Então eu só agradeço Agradeço demais Agradeço o Gambim Agradeço toda a rapaziada Que sempre me ajudou Dentro do Força Custom Me deu dicas Ajudou o meu canal A evoluir Então sou muito grato Ao Força Custom Eu sempre tive muito orgulho De dizer que eu fazia Parte do Força Custom Sempre defendi O Força Custom Levantei a bandeira Da Força Custom E eu vou seguir assim Eu sou um fã Dos canais Da Força Tem muito canal bom ali Muito cara Foda ali mesmo E eu vou sempre ser um defensor E vou acompanhar E fã Da Força Custom Beleza rapaziada Então é isso Espero que vocês Sigam me acompanhando Siga acompanhando O canal Alemão Ride E até o próximo vídeo Um grande abraço E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.